Destino da ostentação Isso pra mim isso não é bom, anda só de carrão Tamo portando, grifo importado, a corrente de ouro só no pião Esse é o nosso destino, da ostentação Tô passando, infetivo, bala, butete, solar, história o xandão Quando as gato encostar, chama elas pra dar um pião Da capital pro litoral, na praia grande só tem vale bom Esse é o nosso destino, da ostentação Puma diz que tá no meu pé, corrente de ouro, dedeiro, cifrão Que representa a firma, que move milhão Black nebo com o absoluto, pra ficar melhor, história o xandão Quando as gato encostar, chama elas pra dar um pião Do litoral pra capital, lá em São Paulo só tem vale bom Esse é o nosso destino, da ostentação O destino, da ostentação Mas pra mim isso não é bom, anda só de carrão Tamo portando, grifo importado, a corrente de ouro só no pião Esse é o nosso destino, da ostentação Destino, da ostentação Isso pra mim isso não é bom, anda só de carrão Tamo portando, grifo importado, a corrente de ouro só no pião Esse é o nosso destino, da ostentação Tô passando, em que eu te o baile, a butete, o solar História o xandão, quando as gato encostar, chama elas pra dar um pião Da capital pro litoral, na praia grande só tem vale bom Esse é o nosso destino, da ostentação Puma diz que tá no meu pé, corrente de ouro, dedeiro e cifrão Que representa a firma, que move milhão Leque lebo com o absoluto, pra ficar melhor História o xandão, quando as gato encostar, chama elas pra dar um pião Do litoral pra capital, lá em São Paulo só tem vale bom Esse é o nosso destino, da ostentação Destino, da ostentação Isso pra mim isso não é bom, anda só de carrão Tamo portando, grifo importado, a corrente de ouro só no pião Esse é o nosso destino, da ostentação É o preto boladão, cara